Hoje podemos anunciar que foi feito um acordo, uma negociação entre a Secretaria Municipal de Educação e o sindicato que representa todos os profissionais do SEP. Uma negociação onde nós chegamos num acordo que, a partir de janeiro de 2024, será concedido o reajuste de 14,95 para todos os profissionais de educação. Fica combinado também o pagamento do acumulado desse ano em 12 parcelas a partir de janeiro do ano que vem. Fica pactuado junto ao SEP a realização de concurso público obrigatório até dia 6 de julho do ano que vem para que a gente consiga, de fato, extinguir as contratações temporárias via processo seletivo e que a gente possa construir, capacitar, formar e qualificar todos os profissionais que compõem a Rede Municipal de Educação a longo prazo e que a gente não fique preso aos ciclos dos processos seletivos. Então, são quatro itens de suma importância para a categoria que, em negociação com o sindicato, fica firmado esses compromissos e tenho certeza que, dentro do possível, dentro do razoável, é uma maneira que a gente tem de cumprir os nossos deveres e obrigações, mas também de mostrar o nosso compromisso enquanto secretário e o compromisso do prefeito Alfredão na valorização de todos os profissionais que constroem uma educação de qualidade em Itaperu.